Sejam bem-vindos, hoje nós vamos estar aqui a decorar bolachas com glacê e estas bolachinhas já estão prontas, são bolachas de manteiga, que eu usei os cortadores do Halloween do Isto Faxe e existem estes que já vos marcam as bolachas, mas também outros que não marcam, cortam simplesmente e vocês podem usar, por exemplo, um lápis de carvão para fazer os desenhos, para vos auxiliar quando estiverem a decorar com glacê. E aqui estão os nossos glacês prontos, eu tenho aqui várias consistências, consistência média e também consistência fluida, consistência fluida em 10 segundos e consistência fluida em 25 e vamos começar. Então vamos começar por fazer uma linha preta com consistência média aqui no rebord desta bolacha, podem ir parando e retomar, o importante é que a linha fique toda redonda, ou seja, não arrastem a linha, senão depois o que vão pôr dentro vai entornar. Portanto, vamos usar uma consistência fluida em 10 segundos e vamos usar aqui o nosso saco ao alto, vão sempre enchendo de uma ponta à outra, vocês querem mesmo fazer este efeito almofada, parece que vai entornar, mas se vocês tiverem as consistências corretas, não acontece nada, corre tudo sempre muito bem. Se houver algum pontinho que vocês não consigam chegar, ou com uma esteca à agulha, ou às vezes com um palito de dente, é só mexer no glacê e já temos aqui a nossa primeira bolacha e vamos deixá-la repousar e secar na sua totalidade. vocês podem usar um desidratador de alimentos. Já temos aqui a nossa parte da bolacha semi-seca, ela não está seca, mas já ganhou uma película, ela começa logo a ficar baça, quer dizer que eu já posso pôr os próximos tons. Para o contorno nós vamos usar branco, no caso aqui da nossa caveira e como eu só ia usar branco para enchimento e não para pormenores, eu fiz a mesma consistência para o contorno e para o enchimento, que é um enchimento que flui em 25 segundos, por isso eu vou pegar nele e vou tanto delinear como preencher com o mesmo saco. Vocês devem contornar cada um, ou seja, vamos individualizar novamente o contorno. Sempre que mudarem de cor, fazem sempre este contorno. Música 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 Aqui eu vou encher de branco, ou seja, fiz o contorno de uma cor. Música E vou encher de outra. Música Música Já temos aqui as nossas bolachinhas prontas, vamos colocar uns olhinhos aqui no nosso morcego, vamos fazer alguns efeitos nas nossas caveiras, usando outros bicos de pasteleira ou outras cores, ou até caneta, quem sabe, também podem usar caneta. Música 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 Aqui na lápide vocês podem sempre aplicar um pouco de pó branco aqui no rebordo, fica sempre engraçado. Música E agora com o bico fininho vamos escrever aqui umas letras, espero que tenham gostado desta ideia das bolachas de Halloween, podem fazê-las sempre mais simples ou mais elaboradas usando cores e decorações diferentes como confetes, acho que temos monstros fofos aqui e quererem comer as nossas bolachas. E já sabem, nós vamos colocando agora alguns vídeos, por isso subscrevam o canal... Música 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 Adios beijinhos doce e coloridos Tens alguma coisa para te curar? Tens alguma coisa para te curar?